Como é que é malto e a gente aqui com vocês é rico fazer os meus amigos e sejam muito bem vindos Parecia mentira mas é verdade Este é o primeiro vídeo, é o primeiro gameplay que eu vou gravar após todo o sucedido Eu não vou perder tempo neste vídeo a falar sobre isso Passa na live que aconteceu ontem no canal que explico tudo o que aconteceu por lá Vou vos trazer o Mafia que faltava no canal Saiu agora a coletânea Mafia, Mafia 2 e Mafia 3 Definitive Edition Mafia 2 e Mafia 3 remasterizados Mafia 1 foi feito um remake completo e é o que está em falta no canal Na descrição vais encontrar a playlist para Mafia 2 e para Mafia 3 E eu espero contar contigo diariamente para um novo vídeo, um novo episódio deste Mafia Sejam muito bem vindos Tinhas saudades de ver o Rick são a gravar um vídeo Rebenta com esse like, já assistiram mais coisas no canal Mas já estavam gravadas ok Este é oficialmente o primeiro vídeo que eu gravo após isto Sejam muito bem vindos, espero contar com o teu like desse lado E vamos iniciar a história de Mafia O jogo chega-nos pelas mãos da 2K Até parece mentira termos um jogo legendado em português Até nas consolas, fiquei surpreendido E este é um remake do jogo original Que é baseado, lá está É baseado em um jogo original da Illusion Softworks Que saudades, que saudades É tão bom estar aqui a partilhar estas aventuras com vocês As minhas emoções Ou estar a jogar estas grandes aventuras E com este Mafia é uma grande aventura Sejam muito bem vindos Espero que se divirtam Espero que me façam companhia todos os dias Para um novo vídeo Este é só o primeiro de muitos Que eu espero bem por mais 8 anos Porque a primeira fase teve 8 anos E agora a segunda fase vai ter mais 8 anos Ou não, ou mais Bora, para de falar Ritzão Bora, vamos ver Graficamente está belíssimo Estou a jogar na PlayStation 4, ok? Tenho a possibilidade logo no início do jogo De vocês escolherem áudio original E legendas em português Claro, português do Brasil, não é? Mas o áudio vai estar em original Em inglês mesmo Agora, o jogo está fantástico Vamos ter carros, camiões, carrinhas Vamos ter motas Isto é, digamos São histórias baseadas em famílias italianas Que viveram Que foram os primeiros migrantes italianos A chegar aos Estados Unidos Temos muito filme Temos jogos Temos, digamos Muita cultura que retrata Esses momentos Da história Da história americana Vivida, neste caso, pelos italianos Está brutal, Zé O que é que acharam? É como se de um filme Se tratasse Diz o nome das personagens E diz o nome De quem está a dar Digamos, cara Ou voz à personagem Olha o gráfico Muito bom, não é, amiguinho? O que é que está a dar Há um filme, por favor? Não dá uma tσα Se atira Ouviu O que é um filme É que é um filme Tá muito bom, muito bom mesmo E nós somos quem? Tem muitas parecensas com o Hélène Noir, né? Aquele cheirinho da ordem, né? Será que é corrupção para cima da polícia? Porque eu estou na noite Eu não posso pagar mesmo para o café Mas eu tenho plan de trade Vamos ouvir Quanto tempo você foi lá? Três anos Acabou as minhas peixas no bairro Eu lhe enviou o casamento de Morello Certo fora da porta Isso é o que você diz, hein? E o que é para você? Será que ele tem informações sobre o tal caso? Você quer dinheiro? No meu mundo É o outro caminho Não surpresa Olha, eu não posso promissar nada para a sua família Não até ouvir o que você está vendendo Então Será que o que ele tem a dizer é tão importante? O que você está vendendo? Ou você está matando o tempo antes que eles vêm para você? Você acha que eu estou na corrida? Oh, eu sei, Tommy Jesus, olha pra você Você é claro que você não dormiu por dias E o seu cabelo E o seu cabelo tem que estar achando por tudo isso E o seu cabelo que você está fazendo Não, a maneira como eu acho É que você tem alguém poderoso para mim E eles não deixam de novo até que você esteja no rio E você sai da porta sem mim E vocês sabem que você não está fazendo 5 passos Bom, o policia não é parvo de todos Já nos deixou bastante intrigado esta história Poxa, ele não tem dinheiro mesmo, é? Chris, eu não sei como tudo se tornou tão... ...baldo Eu acho que vamos estar a jogar a história dele À medida que ela vai contar Muito bom Uma proposta irrecusável Bom, amiguinhos Basicamente Ele chamou a policia para abrir a boca Tem informações importantes Porquê? Precisa de proteção Pelo visto está De costas viradas para a família E não tem dinheiro Pelo visto está O Tommy é a nossa personagem Trabalhávamos numa empresa de táxis E é aqui que tudo começou Em 1901 Oh, nossa E você passa De soldados Mãearas Peço Mãearas pela cidade lógico bora mas isto não anda muito meu vou teitar meu vamos a ser seguidos estamos a ser seguidos há as formas de pista dos seguidores já estão a disparar meu oh god a minzo quem são esses caras? você não tem que perguntarmos precisamos chegar no rio levante da Giuliani ok quando chegamos, eu vou te dar dock não sei, pode ser tudo bem só te chamando eu vejo você ouvindo cabbie você não pode ouvir o que eu faço é levar vocês onde quer ir então faça isso você tem um lugar de morte ou algo? calma Zé respira meu isto também não está fácil né de repente aqui está fácil não está meu graficamente está muito bom bora bora acho que isto não vai ser assim tão fácil vai oh já estava a ver uou fecharam o ponto ae 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 já me lembro deste tipo de jogabilidade é igual a mais de 3 acho eu isto são uns corta mates ou é o que? ah ok tenho que passar nítos pontos para me ver o livro dele bora 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 Ae bora bora e ca 마 mas tem 마 esta bora 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 por liberdade bora bravo bora 5 logo Eu sei que ele está me chamando mais. Eu tenho certeza que eu entendo. Da próxima vez, nós pegamos mais músculo. Nós deveríamos ter esperado problemas. E quando o boss ouve sobre isso, eles vão pagar. Um pedaço de ruído, eu lhe dou isso. Eles devem ter pedido uma palavra. Há mais e mais. Vamos virar aqui à direita, se calhar. O que vocês acham? Ou não? Acho que vamos em frente. Vamos virar aqui à esquerda. E os gatos estão de frente. Eles estão de frente. Agora esta não estava à espera. E o outro aqui, Zé? Como assim? Estás sem talar, oh Rick. 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 Bora, 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 bora. O carro é muito lento, meu. E o outro já está a fazer a manobra. Mas você está a fazer a manobra. Não deve ser o mesmo. Mas você não deve ter medo. Não deve ter medo disso. Cada carro que eles têm está na nossa cabeça. Vamos lá. Mas vamos lá, bora. Acelera Acelera Vamos já ganhar salto Vamos já ganhar salto Sai 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 Zemotas Oh God oh God oh God oh God What the hell are we doing? Just sit tight and break Deu Nice bora Hahahaha Desliga o limitador this hole got your limitador Carregaste't done You are going wrong Ah, the limitador is quite lengt This wheel I think you recreation very tight We'll come back to the bar Vamos ver que ele vai acelerar mais agora Bora, jogámos Não sei porquê, mas acho que eles vão gostar da minha condição e então vou sair com o tratado, será? Sim, é o que é Espera aqui, o que é? Você quer um pouco de algo do dawn ou não? Ok, ok, eu espero Começamos muito bem, a história começa muito bem Eu não joguei o jogo original, ok? Acho eu que não joguei, não, não, acho que não Joguei só o 2 e o 3 Ou joguei o 1 no passado, não me recordes, não me recordes Sei que o 2 é muito bom, o 2 Uh-oh Oh, come on, come on, come on, come on Zé, mete ao fundo, zé Caralho, vocês sentiram pressão Estou cansado Alguém perguntou onde você recebeu aquele dinheiro? Você queria ir no poker Fiquei a descansar É mais complicado, pelo menos está cheio de buracos, não é? Sério? Fiquei com estes buracos dentro do carro? Está bem, está bem A malta em golpe, quanto menos perguntas, melhor Eu percebi Até a próxima, filho Já perceberam o que é que aconteceu há tantos anos atrás E foi aqui que tudo começou E agora vamos estar a jogar a história do Tommy I didn't want to get in with criminals Better to be poor and alive Than rich and dead So, right there Back then I was out Ninguém de João dá para colocar as legendas maior, ok? Eu sei que se calhar vocês vão perguntar isso Bom, capítulo 1 concluído Uma proposta irrecusável Eu adorei graficamente O envolvimento, a entrega A misteriosidade O facto de nós agora Temos na mão Uma proposta ensamada de Tommy Que Que Em último caso Pediu ajuda da polícia Por algum motivo E que está a contar tudo desde o inicio Depois da noite com os caras de Salieri Estava de volta a trabalhar Assim que eu puder Mas me sentia diferente Você recebe muito tempo com os seus pensamentos Quando você é um cabbie E as pensamentos de outras pessoas também Você ali Carvalho Carvalho Sim, senhor Você está dirigindo ou lheutando? Carvalho, senhor Sempre carvalho E onde está? A igreja de Michael Direito Cuidado, por favor Eu sempre pego cuidadoso. Então você será o primeiro. Ah, já sabemos onde é que desliga o cara. Mas sendo assim podemos aumentar um bocadinho o som. Não sei até que ponto com música que eles se referiram ali. Mas assim já o podemos aumentar. Vocês cargaram ali teu limitador. Olha eu vou ao fundo. Quero ver eu ir mais a fundo. Olha agora. Tirei o limitador. E vamos por aí fora. Iamos a 30. Vamos aumentar mais a velocidade. Olha ali. 40. Convém se calhar teres cuidado. Não digo eu não sei. Acho como ela já procurou a parte do limitador. É por isso que ele se chama-se limitador. Não precisa estar no trono. Tudo bem. Nem puxa o trono não. Se não o velhote vai vomitar. Ah caralças. Ai abro o tal olha para estas cidades. Eu acho. Pegue todas as notícias. Stoppa lá. No parque. É. Aqui você está. St. Michael's. Isso será 30 centimos. O único tópico que eu lhe dou é parar de beber no seu carro. Eu senti como eu estava sentindo em um árbitro de arroz Claro, o que você quer dizer Eu tenho o Tribune de Lost Heaven Estes italianos são todos os mesmos Não vou dirigir sem o rádio Deve encontrar um novo parágrafo enquanto guardando contra o parágrafo e o parágrafo Para uma performance confortável Será que somos obrigados? O carro azul é aquele? Aí é outro táxi, ok Então, Zé Bom, a minha pergunta é Será aquela marca branca ou a marca azul aqui do lado direito? Eu acho que é a marca branca, bora Deixa-me desligar o rádio A gente não tem problemas, é amiguinho? Ei! Calma, calma Respira que eu estou só a dar a volta Bora Algo vai acontecer, não é? Acredito eu Rápido? Ele quer rápido? Bora, siga Desligou a coisa Ui, temos tempo! O que é para você? Não há muito Só... Falando? Estão pagando para você para dirigir Então, faça isso Olhe para eles lá O problema com este descanso é que tem que fazer as pessoas lento Dê-lhe uma excusa O trabalho não está lá, bora O trabalho sempre está lá Você tem que encontrar Eu entendo Está muito bom o meu jogo Eu não vejo tantos destes dias Eu vi essa depressão vindo Veio-lhe antes do descanso Então, sim Eu tenho que estar ocupado Você está ocupado Você está ocupado Quando você está ocupado Você está ocupado Eu tenho um negócio com um colega Não tem nada a ver com você Se você encontrar um trabalho real Talvez você vai entender Até então Drive-se e não esqueça de me Vou embora Acelera isso, Rico Acelera isso Já vamos a 70 km nos horários Para travar isto É, eu travas Aí, um brudinho para experimentar a moto Vá lá, não batemos Acho que é importante Falta 35 segundos para chegarmos ao nosso destino Aí, olhe este vermelhinho, viram? Ah, é o carro dos lados, meu Que fixe Fique descansado Bora, bora Ah, está feito Obrigado, Bell Estão 50 centos Eu não vou gastar tudo em vez Não vou tentar Eu vou tentar não A gente tem algo a dizer, meu Mas não há ninguém que não tenha mania Necessidade Só para saber, meu E há tipo E há tipo E há Tipo Cada 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 A cliente temos apanhado Cheio de manias Uma É para andar devagar E a igreja E o carro cheirar cigarros O outro Quer rápido E nem sequer me deixou falar E este O que é que este quer agora? Estou trabalhando desde 5 E qual é a tua excusa? Bus Figures Onde vamos? Vamos lá? Um pouco Para mim Primeiro Estreito este está ali, este está carregadinho, carregadinho é um acordo que fizemos tipo eu não digo à polícia da maneira que tens o barco encharcado e tu não diz à polícia que eu quebrei os limites de velocidade quem recebeu o dinheiro para o cabra, desde que o mercado estancou e tudo foi para merda, acho que a única razão que eu tenho que me levar para lugares é que eu sou buraco e não sei melhor os policiais veem o suficiente buraco, carregos, eles estão apenas após as pessoas movendo e vendendo sim, mas eu vejo eles ir atrás dos homens por menos se eles pensam que podem descer algo de você, eles vão usar, qualquer excusa esse é um corrompente de todo o mundo, é claro que é o que é isso? mostra a eles como é que isso conduz olha só este, aqui no lado da corner, por favor aí, o meu filho tem uma poupa de café na torre da corner Diga-lhe, Lúcio lhe enviou. Eu... Fique um descanso, hein? Obrigado. Você pode apenas fazer isso. Vamos falar com o primo do gás, né? Vamos dizer que o Lúcio nos enviou. O gás diz que vai pagar um cafézinho quentinho. Vamos ver o WhatsApp. Bom, basicamente, isto era a nossa vida, se era ser taxista. Vamos ver que ligação é que a gente vai ter ao resto. Oh, fuck! Como é que é isso, velho? Ai, azé, não fiz nada, tipo... Isto devem ser os gás que estão no seu outro, não? O Sr. Morello está um pouco aberto. Não deveria ir a ajudar o Salieri's goons, não? Vou ter que lhe dar uma batalha. Só para que você sempre se lembre quem morre esta cidade. Faz-lhe para que você não faça muito de volta por um tempo, hein? Olha esse cara. Eu não pensei que ele ia te divertir. Vamos pegar-lhe. E agora é o que? Correr? Como é que se corre? O Sr. Morello tem que pegar-lhe. Eu acho que ele não pode sair tão facilmente. Oh, crap! O que é que ele está rodando? O que os face dos seus bichos furaram todos. Oh, que uma tal é? Faz-lhe em 3 no próximo. Minha que louco, isto habilidade está... Está diferente, não é os jogos normais. Minha que cegada, meu. Bora, dá-lhe, 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 dá-lhe. Lá, dá-lhe, dá-lhe. e aí é que cegada meu como assim que mal é que eu fiz é e aí é que cegada meu que acho que era mesmo limpar o cedo meu eu acho que eles já nem estão em esguizas bem pareceu olha o tal o tal vai ter com ele vai ter com ele e agora cegada queres ver peda ajuda peda ajuda e a partir daí os caras terão de fogo não sei não louco got business with the don now we just trying to talk to that cabi over there that's all they're right yeah what is he is the don's favorite driver anything you got to say to him you can say to me is that right tell you something we ain't leaving empty-handed that's for sure well then maybe you ain't leaving at all ohhhhhhh see you boys around let's go lo done filieri Sim, ele vai querer ouvir sobre isso. Não basta de não perderem nenhum único episódio. Festa do Molotov. Vamos deixar isto para o próximo episódio. Os Morelos e os Thugs vão atrás dele. É o tipo de Tommy que nos ajuda. Este taxa é a sua vida? Sim, senhor. Eu sinto uma sensação de responsabilidade aqui. Então eu vou te assustar com um pequeno aluno. O suficiente para comprar aquele carro em sua casa. Eu agradeço isso, senhor. Eu não estou procurando dinheiro. E o que estamos fazendo aqui? Eu só quero um peço aos bachados que destruíram o meu carro. Então, este é o caso. Você ouve isso, Frank? O garoto quer minha permissão para entrar em uma luta. Sim, eu ouvi. Ok, Tommy Angelo. Todos os Morelos garros ficam em um bar que ele tem. Paulo, você conhece o lugar. Eu tenho certeza. Bom. Você vai estar junto com Tommy. Tem um monte ali na barra. Quando eles parkam os carros. Tch. 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 Então ele não pode arrumar o carter que no town nos car unsere casa. Tch. Gostei, senhor Cellieri. Eu não vou te demorar. E hoje você vem aqui. Quando vocêешь. Nós vamos falar sobre o próximo. Nunca todo-se conhece você, aqui. Caraças, caraças, acho que nos metemos em problemas. Bom, basicamente, o que é que vamos fazer? Vamos nos vingar. A partir daí já não tens como voltar a sair da família. Bom, amiguinhos, espero que tenham gostado. Não se esqueçam desse lado de rebentar com esse touzinho do like daquela forma fantástica. Um grande obrigado a todos. Espero contar com vocês aí diariamente para um novo episódio. Claro que vamos continuar com o UFC. Vamos continuar com o UFC, gordinho gostoso. Vai arrebentar aí a série de Rumo ao Estrelato. Também vai arrebentar a série de Rumo ao Estrelato, amiguinhos. Eu quero é que vocês se divirtam. Que eu me divirta a fazer o que eu faço diariamente e a contar com vocês aí todos os dias. Um grande obrigado a todos vocês e genta-se por aí. Até ao próximo episódio e fui! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!